A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou te ver vivendo em um hotel Eu te estou expulsando de meu coração Para as consequências desta traição Eu te estou expulsando de meu coração Eu te estou expulsando de meu coração Eu te amo, eu te amo muito Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos!